Acunha menino, aqui tá eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma pegadinha dos coros, agora nosso amigo Wallace Ele ficou com uma mulher, a mulher deu um tombo nele, levou o dinheirinho do rapaz e a gente vai tentar recuperar esse dinheiro Vamos ligar no escritório do doutor Haroldo, Haroldo ou hétero Vamos ligar, eu sou o secretário do doutor Haroldo, vamos recuperar esse dinheiro, é achoso Sua chamada está sendo encaminhada pra cá Ela deu o telefone errado a você, viu Ela liguendo duas vezes, ela não atendeu, eu acho que ela tomou o teu dinheiro mesmo e tá tomando dinheiro de outro nesse momento Isso é uma vergonha Com certeza, né Com certeza Quer dizer que tu foi lá ficar com ela e tu tava meio mamado Tinha tomado uma Pra no dia que eu conheci ela ainda E aí tinha 600 reais na carteira Tinha 800, eu gastei 200 e aí ficou 600 Ah, você gastou 200 com ela Levou 300 pro dia, depois levou 200 pro dia E por que que você bebeu tanto no dia que você ficou com ela? Pra ela parecer mais bonita? Não, eu não bebo não Não, porque a primeira vez eu sempre bebo Você não quer nada pra fazer hoje, hein E aí Comeu teus 600 contas e deixou na mão Porque tu bebo e não fez nadinho com ela Ah, muita coisa Você é gostoso, hein Eu também Você tem quanto no bolso aí agora? Quanto no bolso dele? É Hoje eu tô com o... Eu tô com o... Vai na hora, vai na hora, vai na hora com o Espírito aí Falei, leva, 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 leva